Abertura Abertura Eu quero desejar a você Mena, que você seja muito feliz no Santos, que você seja muito feliz na nossa cidade que você goste da nossa cidade que você vai poder perceber que é uma cidade agradável, um povo acolhedor que você possa desenvolver aqui bem a sua carreira você tem todas as condições para você ser um grande atleta de Santos e a gente quer que você seja muito feliz que tenha muitas alegrias você, sua esposa, seu filho e que o Santos seja muito feliz com você aqui no nosso quadro seja bem-vindo Muito obrigada Estou muito feliz de finalmente poder chegar a esta grande instituição a esta grande equipe a verdade que tive uma ilusão imensa a princípio de ano de poder estar aqui e finalmente se pôde lograr e estou muito feliz de poder já ser parte deste grande equipe e aí e aí e aí e aí A CIDADE NO BRASIL